Música 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 Mas nunca o chão de lutar Mas é com o crescimento E eu cheguei com o tempo Deus está me ensinando Eu estou a ter que amado lá Se eu não conseguir falar Que as minhas lágrimas Deus está me ensinando Eu estou a ter que amado lá Se eu não conseguir falar Se eu não conseguir falar Eu estou a ter que amado em que descanso Vem me consolar, vem me consolar Se eu não conseguir falar Que as minhas lágrimas Mas nunca mais sincero Está em meu lugar Está em meu lugar Se eu não conseguir falar Se eu não conseguir falar Se eu não conseguir falar Eu estou a ter que amado em que descanso Vem me consolar, vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo Vem me consolar Meu amigo Vem me consolar 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 Amém. Amém.